É um exemplo de cooperativa Bom, a Cooper Campus para mim é uma alegria participar de parte dela A Cooper Campus desde garoto eu vi crescer Temos a satisfação de anos depois sermos associados Termos ingressado nesse cooperativismo Eu fiz parte das primeiras diretorias da Cooper Campus Primeiro, segundo e terceiro presidente Eu fiz parte das diretorias Então eu conheço as dificuldades que nós passamos naquela época É como se fosse uma casa Onde cada um de nós, cada sócio faz parte de um pedaço dela E eu faço parte da Cooper Campus A gente ajudou a dar o impulso, né? Acreditou Progresso, honestidade, eficiência, tecnologia Eu faço parte da Cooper Campus Eu faço parte da Cooper Campus Eu faço parte da Cooper Campus